E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Pirituba tá onde? Batendo na prata da casa. Só pra você poder entender, por isso que eu falo e já fecho tesouro na vida. Então no caso eu respeito seu som, Jordan, não peço ilusão de pubidas. É porque eu sou filho do ouro, mas eu sou filho da mãe que é dourada. Então pode entender que a minha rima não é só de prata, ela é ouro e flipada. Tá batendo na prata da casa? Onde? Posso ver nesse instante. Eu avanço na frente do convidado. Mano bateu de frente, eu sou diamante. Sempre duro, sempre bem perfeito. Sempre puro, sempre tão brilhante. Se o Luizão sempre falando é feito, se o Luizão sempre tão irritante. Bota 5 na mesa, você nem é de um dia onde veio. Falou que era do trio, mas não se rimou, achei feio. Para, para, não compara. Eu botei 100 no Mustang vermelho. Eu botei 5, agora tá feio. Eu botei 5, atropelei. Dudu, sempre diamante. Com certeza é na fita. Eu acho que ele é muito diamante. Ou é Rino D ou é do FreeFaz. Só pra poder entender, por isso que eu falo e sumemo de Sante. Só pra você entender o seu bunda mole. Meu flow que é alto cortante. Meu flow que é alto cortante. Mano, mas quem diria? Aposto que sua mãe já vendeu avon pra te comprar sua bijuteria. Então não se respeita. Esse é o corre. E no D também é. Não importa onde tem, vou. Cê compiei de mané, vem. Musão, minha mãe é faxineira. Trampar no marcaso de uma branca. Então entenda. Na verdade a gente fica quieto e isso aqui nós anda. Aí cê vem falar que ela compra o avon. Só que na verdade, moleque, ela não paga avon pra comprar minhas pratas. Ela paga pra ela e pro rap. Então paga pra ela e pro rap que diz eu sei. Você tem de bem. Cê sabe de onde eu vim. Cê sabe o que eu passei. Eu não disse que isso era falho. Onde? Isso é trabalho também. Então se você achou estupalha. Não desmerece a mãe de ninguém. Eu não desmereço a mãe de ninguém. Não desmereci a mãe de ninguém. É porque você tá dando uns papo errado que aqui não convém. Quando você fala da mãe dos outros. É uma carta assinada de morte. E no final essa cartão assina o Zuluzão. Não contou com essa sorte. Mas isso é melhor. Mano, você é o Zuluzão. Já que você só escutou a palavra mãe. Eu vou melhorar a sua audição. Cê falou de contexto. Cê falou de pretexto. Mas cê é mó cuzão. Hip hop é no peito. É na veia. Escuta a minha intenção. Ele tá querendo peitar o negão. Daqui a pouco sai o vídeo. Zuluzão espancando o trouxão. Até porque cê sabe o seu cuzão. É isso, pode crer. Cê não aguenta na barrigada. Senhor Barriga pra você. Senhor Barriga. Eu fiz a papel. Eu peguei os 2.500. E paguei o preço do aluguel. Seu cabaço. Tá ligado? Por que que você nunca viu? Eu só nunca paguei o aluguel. Senhor Barriga. Porque eu cresci dentro de um barril. Até queria ser o prata da casa. Mas botar o peso. Eu sou o ouro em pessoa. Cê não quer nem me pintado de ouro. Eu pintei a cidade toda. Vão ver se cê aceita numa boa. É, é. Cê é minha desculpa. Cê disse que não tava fez. Eu não tenho medo. Cresci na luta. No meio da labuta. Sem brincadeira. Eu vou ensinar o solução. Como se cava uma trincheira. Só porque você não é o soldado do rap. Você é preto gigante. Mas é só moleque. Na verdade você vem com o clã de Pio Web. Enquanto o tiflão cê sabe que o zulu tem um leque. Pega a visão seu moleque sagaz. Só que na verdade cê tá ligado que cê tá perdendo pro negro demais. Arrega no olho. Na verdade você tá ligado que cê tá no corró. E na verdade ele é galinha pitadinha. Arrega no olho. Nossa ele é negrão demais porque ele é paulista. Vai tomar no cu. Você não aguenta nem dois minutos com esse tamanho todo. Contra o Dudu. Não importa quem você é. Mas agora vai se fuder. Ele vai contar quantos ilusão eu preciso pra ganhar doce. Nenhum. Até porque cê sabe se esse é ovo. Se não aguenta um. Jutsu clã de dar sombra. Só pra você pegar. Com certeza não tá bom. Eu ainda volto Madara no seu ritmo. Cato. Ele vem de Madara. Mas por isso eu fico puto. Ele tá no começo do anime. O Kony ainda tá estando no Kshu. Ai que foda. Que triste fim. Mas eu sou o Naruto. Depois eu dominei o Kagebujim. Dominei o Kagebujim. Só que na verdade sempre aqui no free. Vai perder pro Kinebi. Seu cusão. Pega a visão. No caso é o rush. Tô na sessão. Uou uou. Calma. Porque ele tá com ódio. É o flow que lerbi. Pena que ainda tá sóbrio. Ai. Eu fui bêbado. Cê se fudeu. Tá de cara. Mas deixou a cara e Dudu passeu. Tudo bateu. Com certeza tá ligado que eu fecho no free. Tomo dois bolens de cachaça. E boto te esbocando no pique rock Lee. Só pra você poder entender. E na verdade eu tô na minha área. Pra mim você não é flow. Muito menos Lotus Primária. Uou. Toda vez que eu tô vendo o Dudu. Você tá ligado é uma noite de filme. Ele já chega citando contoso Luzão. Até vários anime. Só que na verdade eu fecho o show. Cê tá com pouco sorriso e cara fechada. Pra quem tem flow de toque o gol. Bundão. Só pra você poder entender. No caso eu vou fazer na rima. E você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro. Com certeza tá de stone de longe. Cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco. É Tokyo Boys. Pergunta o VK. Qualquer monstro eu mato. Sem Godzilla. Chama a família toda. Eu dominei o palestra do macaque que se foda. É. É. Eu chamei o César pro meu lado. Ele pegou o outro trono. Achou que tava muito fraco. E o Zulusão era um gorila. Vem correndo. É o Rei Pantera. Você não aguenta na briga. Não, não. Só que na verdade eu tô com meus irmãos. O planeta é meu. E cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora. Você não tá dominando sua sessão. E se no caso eu sou um macaco gigante. E eu piso em você vacilão. Yeah. Yeah. Não pide permissão porque era fraco. E essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada. Porque se estivesse só você seria nada. Seria nada. Essa daqui é a dominação. Independente do verso. Cê tem que entender a sessão. Se não pede permissão. Aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família. Sai pra lá. Ah, para com isso que falha. Eu aprendi coisas demais. E como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina. E essa malícia que cê acha que cê tem. Eu que te ensinei a rima. Fruta. Você era simplesmente um dos MC mais aguardado. Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado. Mas com certeza sabe meu, meu mano. Não tem nenhum problema eu chegar agora. Enfim na final te feitando. É, é. Não tem um problema mais meu aliado. E quando eu parei. Eles achavam que eu era o mais odiado. O mais enojado. O mais invejado. O injustiçado. Agora que eu voltei. Bravo demais. Fatalha que eu bebo rapaziada. Eu bebo inspirada mais cheia da minha ação. Bravo demais. Batalha de mano. Fatalha que eu bebo destruindo essa vida. Deixa eu falar o bagulho. E eu respeito no versado. Você pode ter com certeza até o mais legado. Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado. Porque eu vim de São Paulo e sou mais desacreditado. O caralho. Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado. Não tá lembrado. É que todo mundo que é de fora. Lá fora sempre é garfado. Uou. Primeiramente boa noite minha família. Vou chegar agora rimando na ideologia. Tá ligado mano? Aqui é satisfação. Rima com o Dudu. Que já foi campeão. Uma vez de mim até tomei um esporro. Bem pior. Ano passado eu morri. Esse ano eu morro. E tá ligado? Tudo tá que é assim o esporro. E eu subi e desci vários morros. Toda a subida uma hora é descida. Então você tá ligado que hoje é sua partida. Você acha que você é foda? Eu também acho. Tá escrito nas estrelas que eu vou ganhar de você nessa vida. Ver as estrelas que visão. Eu sou tipo Travis comprou parque de diversão. Não tem bom roleta nem roleta russa. Mas a ravena toda vez que batalha ela blusa. Ela lembrou da própria sua que ela levou. Dudu se elevou. Ela bota na pista e deitou. Ela não aguentou. Mas ela relembrou. Que quando bato de frente com o Dudu ela deitou. Ah demorou. Vou ir mano. Tá ligado? Tudo tá que eu vou representando. É assim que eu faço. Porque é um escório. Eu lembro da derrota e é assim que eu melhoro. Otário. É assim que eu vou seguir. Não sei vai entender agora. Que as minas chegam fluindo. Que eu posso lembrar. Você tá falando o que? Quem perdeu foi eu. Quem perdeu foi você. Desistir isso é engraçado. Eu vou entrar na sua mente. Então vamos fazer uma coisa num estilo diferente. Você é uma pessoa inconsequente. Eu te dei um esforro. Que pena que hoje você não vai pra frente. Ah vai entrar na minha mente. Tá ligado mano que eu mando e não acabe. Não vai entrar na mente. Porque a minha mente é blindada. Vai entrar na minha mente. Você tem que ser mais chave. Ai não se ilude pá. Sua mente é habilidade com caixa de anti-musical. É só eu abrir e trocar a fita. Pois toda vez que você fala você se auto explica. Eu me auto explico. Tá ligado então. Vou mandando uma rima. Você vai entender na visão. Melhor só tu explicar. Eu vou te explicar. Do que mandar uma rima que você só deixa no ar. Deixei no ar. Isso que é foda. Saí dois anos das batalhas. Eles pegaram agora. Então esse é meu plano. Toda vez que eu mando uma rima demora dois anos. Tô sempre voando. Tá sempre voando. Demorou meu truta. Tá ligado mano que eu chego na conduta. Demorou aqui é a regra. Quanto mais cê sobe pior é a sua queda. E eu tô sempre bem parado. Aqui é o mar de monstros. Gatinha cê não aprendeu ou tá parado. Então você tem que nadar. Já que você é uma gata pequena. Aqui você não tem lugar. Eu não abrado demais. Eu tô inspirado também. Me desculpa no primeiro round eu vacilei. Eu jurei que ia dar a vida. É que toda vez que eu pego o microfone eu volto pra batalha. Na segunda fase sempre volto esse estigma. Porque eu me alimento de briga. E todo mês cresce mais esse rei na barriga. E toda vez que a raveira abre a boca. Ele fica louco pra destruir o rei inteiro e a vizinha. A vizinhança toda sempre enlouquece. Tudo que me fez crescer na vida foi o rap. Eu não me lembro até hoje. Eu tentei me lembrar da minha infância. Tudo foi rap. Tudo foi correria. Foi noite e dia. Foi vários. Putão pulado. Cê tá ligado. Outro esporra aqui na sua frente. E é pra mim mesmo. Então fica de boquinha fechada. Demorou, 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 demorou. Ia, 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 ia. Eu vim de SP pro S pra viagem. Fiquei uma bolada que eu não ia pra praia. Porque o trampo é corrido pra caralho. E eu vou ter que voltar pra São Paulo na minha laia. Mas tá ligado? Sabe o que me consolou? Cê vai entender que eu vou andando nesse flow. Que toda vez que o Dudu abre a boca e esbraveja ele babar tanto que já me alagou. Quando essa é a praia, eu tô na minha laia. Tá ligado? Tudo aqui é que nós na bacala. Viver pouco como rei ou muito como zé. Eu vou viver só pra bater nesse mané. Tão nos meus planos. Ainda não sei como é ser o mané. Tenho 18 anos. E olha tudo que eu conquistei. Fala pra galera de São Paulo. Isso nós vivemos como rei. Foda seu prédio. Acho sua cidade cinza. Um beijo. Ah, achou praia maneira. Eu acho palha, mas eu vou segunda-feira só de brincadeira. Tá ligado que eu vou explicar porque esse é o legado. Porque eu sou a mina que a verdade é nua e crua. Cê é mãe jovem, respeito na rua. Você quer falar que cê tem a vida boa. Mas eu vou te explicar que aqui não tô à toa. Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do pão. Ih, quem falou de você? Você que se dispõe. Não põe a sua filha na batalha já que você vai falar palavras que você não vai conseguir segurar depois. Eu não falei de ninguém. A tua filha é foda e acho você também. Mas não perante o microfone. O que respeita é a fome de ódio. Aqui você não tem. Ah, você é a defalco louco. Eu vou segurar a palavra. Tá ligado que eu mando aqui na ideologia? Cê tem razão. Eu não seguro a palavra. Eu espanho tudo com a minha poesia. Tá ligado que eu não seguro nada. O que eu tenho pra falar é eu falei essa levada. Sabe por quê? Eu não tenho papo na língua. E você vai morrer. Vai ficar aí a míngua. Eu vou dar outro esporro. Até porque eu acho que é um ótimo momento. Sérgio Vaz me ensinou que palavras no papel sem nada são só papéis sem sentimento. Então, já que você é poeta, fala pra si mesma no espelho. Já que esse monstro que vive na minha cabeça, porque ele persegue quando eu ando pro banheiro. Mano, demorou. Vou mostrar uma rima pra vocês que é legal. Quer você pra dar esporro? Nem minha mãe me dá esporra. Dudu, faz favor, desce do pedestal. Porra, cara. Nem sua mãe te deu esporro. Que pena, mas vou ter que te lembrar. É casa de MC, todo mundo é escutar. Já que você se sentiu um educador. É sua posição. Você se sentiu amadora ou um amador. Eu não sou amador. Eu sou odiador. Desce corre que se foda. Já que essa cidade dá um favor. Tudo é o próprio espírito. Tudo vai plantar o seu nome com boca. Ah, ah. Já que falou da minha mãe. Eu vou te explicar porque é a rima que embrasa. Nela me deu esporra e tamo aqui pra escutar. Eu escuto. Só que eu não levo desaforo pra casa. Então eu truta. Eu sou acostumada em responder. Tá ligado que é assim? A gente vem pra debater. A Dudu contou 20 anos antes da hora. Já tá perdendo a linha. Agora aceita. Você que falou da mãe. Mó sequela. Relaxa. Que hoje o desaforo que te leva. Então. Melhor ficar de boa. Depois vai levar um esporro na coroa. Ah, ah. Demora que assim que funciona. Eu vou fazer a rima que proporciona. Hã. Você vai entender que embrasa. Não vou levar esporro. Porque se eu bater na rua. Não a foi em casa. É verdade. Isso é incrível. Ela vai chegar e ser sincera. E vai falar. Você só não tava no nível. Tá tudo bem, tá? Mamã entende. Porque o pique aqui no S. É meio diferente. É meio diferente. Eu vou te explicar. São Paulo é vida louca. E aprende a me adaptar. Você tá ligado, mano? Que aqui é no solé. A mão de vagabundo na sola do peito. Exato. Teve que se adaptar. E aqui que não tem nada. Pensa. Se é mais difícil criar. Então. Nós teve que botar onde não tinha. Até a terra que cresceu no lado. Era sua linha. Mas você não foi o único. Calmou. Eu vou te explicar que aqui você se apavorou. Mano, lá em São Paulo. O bagulho também é louco. A gente faz as fita aí. Correndo de pipoco. Exatamente. Aqui não é diferente. Mas pensa que não é tão mais fácil o acesso da corrente. Tá na Avenida Paulista tudo que a gente quer. Não. Pega um putão e vou 16 horas perto. Olha só. Demorou. Vai entendendo. Vou fazer a rima aqui. Eu vou desenvolvendo. Olha só. Pra mim você é prepotente. Pois os brilhos da corrente não trupaçam da minha mente. Uoooooooh. MC de mês em mês que tá pregando a paz. Quando acabar um gás tudo bem sou eficaz. E agora você vai virar meu freguer. Não vou fazer o que você já fez. Vou fazer o que você não faz. Vê se você não traz. E meus ideais pelos ancestrais. É tudo que eu tô aqui. Pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida você vai cair. Aí. Eu sei que eu tô colocando a minha pressão. Em cima do palco eu me sinto calmo. Se você preciso eu escrevo até um best-seller. Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo. E você tá na palma da mão. Eu peço perdão se por acaso incomodei. Mas no final da batalha vai tá tudo ok. Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Best-seller. Tem uma foto em Nova York. Eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda não importa se eu vendi. Então. Melhor você entender seu cução. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai que lindo amigo. Tô ligado que cê sabe. Eu tô ligado que é que o verso sabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua. Mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo. E nesse campo dentro dessa casa. Mano você sabe muito bem. Que dentro de cada pessoa cabe o mundo. E hoje eu destruzo seu porque seu planetinha nem ninguém. Tudo bem amigo agora eu vou falar. Como eu disse já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão. Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade amigo. Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você. Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não. O R.J. é aqui do lado. Os cara acha até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho. Melhor se levanta de novo porque se abaixar não tem graça. Ahn. Bravo. Tipo Vedita. Verme maldito. Tem meses. Se apanhou. Se apanhou. Eu sou Goku Toma. Uma semente dos deuses. Toma. Uma semente dos deuses amigo. Até porque essa força não é minha. Essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo. Porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí. É intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão. É que o R.J. tá aqui do lado. Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa. Nós é mais pra cima. Tipo Bans. Eu sou casco de tartaruga. Ei. Não tem boss nessa casa. Não tem mares. Sem prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimento, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo. Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Bans. Tenta o infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Bans. Então poder. Vai se fuder. Você é um boneco. Yeah. Wow. 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 Soldier. Você não entende. É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo Soulja. Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou buzz. Eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito e avante. Bravo. Bravo. Fatality. Fatality. Mano. Fatality. 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 Tudo que vai voltar. Tipo um filme. Eu disse em jacuzzi. Mas isso é exclusivo. Então, né? Não apelique a você. Não se use. Nem tudo que vai e volta. É tipo um bumerangue. A menos que tiver alguém do outro lado. Então, tem uma notícia. Não é o RJ, mas é esse. Seu bumerangue foi roubado. Surpreso? Ou não? Você tá tenso. Esse é o meu momento. Eu vou falar pra tu. Me olha no meu olho. Eu tô em todo lado. Não tem como fugir. Eu tô tipo um canguru. Na Austrália. Então vai com calma, amigo. Você não tá na Oceania. O tempo não tá ao contrário. Já que ele tá se sentindo no Japão. Eu vou comprar pra Tóquia. Que é a passagem desse otário. Ei, calma. Que é a passagem desse otário. Que teve o carburário e representa o folclore. Ele é meu fã. Falou que vai roubar meu bumerangue. Aproveita e grava mais um story. Ei, isso que vai acontecer agora. Amigo, você sabe que você é um cuzão. A sua postura é de alanderão. Você quer roubar malandro? Porque tá se sentindo malandrão. Aê, você sabe que a comprensa é a mesma. A rima é a coerça independente do Estado. Ele começou com o flow cantado. Isso não é o device. Esse Brasil começa a rima arrombado. E eu rimo também. É, é só você que é limitado. É que toda vez que eu canto e canto e canto. Enquanto faço freestyle na frente. O MC, ele sempre fica assustado. Cê não entende, tá? Esse aqui é o device do Brasil. Mas eu pus o palco no mesmo lugar. Cê falou que não tinha batalha pra dar. Mas esse é um mar de monstro. Não tem como eu me afogar. No fundo do quarto eu já me senti frustrado. Só que eu quero que essa plateia me ouça. Realmente ele falou que eu fiquei assustado. Só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força. Então quero que você se dane. Isso não é Miami. Pra que eles me ouça. Cê falou que vai roubar o meu cordão. Rimo pra madame e virei. Não segura mais a bolsa. Não segura mais a bolsa. Mas é melhor não se julgir. Ela sempre vai segurar. É tipo monstros S.A. Cuidado. Abriu a porta errada. Agora não tem como mais voltar. Ah, cê tá ligado? Que esse é o caminho só. Gelo da neve. Eu não sou monstro do ártico. É o fruste boy. Que bota bem? Não tem pessoa que não deve. É o fruste boy. Que vai se frustrar. Porque não entende quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta. Não dá mais pra voltar. Vai pra outra dimensão e lá é que você vai se fuder. Aê. Tudo bem? Amigo, você sabe que hoje eu tô na escolta. Porque o rap sempre foi reviravolta. Eu entrei nisso de cabeça. Quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais. Eu sempre gostei desse papo de dimensão. Então, assiste o Wicked Body. Tem mais 500 realidades. Sem que o Neo não saia o campeão. Impossível. Sabe que o Dudu é sempre incrível. Midnight gospel. Mais um podcast. E aí, meu amigo. Esse papinho foi incrível. A rima dele até foi verdadeira. Só que essa MC eu vou botar na geladeira. Realmente eu tive 500 oportunidades. E eu fiz acontecendo aqui com a décima primeira. Isso que é a verdade. Aí, meu amigo. Você sabe que eu fui verdadeiro. Eu posso ter perdido. Eu posso ter vencido. Pra lever sua cabeça lá pro Rio de Janeiro. O terceiro round foi justo. Mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa. Então as pessoas que acreditarem em mim. Antes do fim. Tô na moral. Fazendo outra realidade. Através da minha verdade. Encaixando rima no instrumental. Eu, sem querer tudo é sob impacto. Mais um cacto. Encontro no deserto. Tô conquistando meu espaço. Matando esse cabaço. Te dando um tiro. Porrada em perto. Ah, cala a boca, né? Eu esperava mais de tu. Mas você deixou a esbo. Não é questão de se acreditar. Nem que o terceiro foi roubado. O nego só acredita em si mesmo. Ou não bota o nome na praça. Porque se você é assim, a batalha é sem graça. Já que já tinha perdido no primeiro round. O resto pra você rimava só uma faça. Não foi terceiro. Não foi segundo. A culpa não é de nenhum round, meu amigo. Você já tinha perdido nessa batalha muito antes de você vambar comigo. Você perdeu nessa batalha no hotel. Você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro. Quando você percebeu que o real demônio da batalha nunca perdeu no final do round sou eu. O demônio é você. Então põe seu rap na vitrine. Quer namorar ou tô fazendo RB? O demônio que teve coragem de assassinar o Constantine. Então você vai ter que reconhecer que namora o mano você sabe nessa linha. Ô Dudu, um salve pra minha rainha. Pra quem mata a Constantine, esse cara se xinga. Pode matar o Constantine, fala pra morte porque ela veio me visitar um dia. E quando o Neo tava chegando, ela avisou. Eu também correria. Então não tenha medo, não tem segredo. Nesse caminho, mano, me sinto em medo. Como se fosse o Japão feudal. Já que a morte não é uma opção, é uma questão astral. Mas, por que você tá falando tanto de morte? Se a gente faz rap vai ficar vivo. Realmente eu continuei correndo porque ainda não aconselhou o meu objetivo. Mas quando eu alcançar, pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar. E vou falar que hoje os pretos tão no topo, a favela tá vencemando em outro patamar. Eu prefiro falar da morte porque ela sempre tá no fim do plano. A morte me persegue quando eu ando. A morte me persegue quando acorde. A morte sempre persegue quem amo. A morte sempre persegue tudo que eu construo. A morte sempre persegue o Neo no final da batida. E é por isso que eu destruo. Porque tudo que eu faço, eu faço com vida. Tudo que você faz, eu te convida. Só que na verdade você não é meu concorrente. Tudo bem, eles podem gritar. Porque a minha ideia é mais pra frente. Até porque, meu mano, você sabe que na base eu vim pra improvisar. Realmente a vida inteira, a morte tá me perseguindo. Mas quem disse que ela teve coragem de me matar? Coragem ela teve. Eu só não deixei. Eu mandei buscar. Igual o Neo. Veio lá do Rio de Janeiro, mas agora eu te boto no seu lugar. Ei! Você entendeu, pô? Todos os anjos estão cantando ao meu redor. Mas nenhum deles cantaram a canção da morte. Porque no final eu não posso mais correr só. O que é isso? Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque, trouxa, que eu tô pronto pra te responder. Que normal. Vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a para-pau. Tudo, tudo, tudo. Boa, boa, bravo. Fatalho, fatalho. Eu espero. Falou que não é igual o Dudu e Edu. Mas Chico. Se a dupla patada, vai desolse igual barba de caramelo. Ai, tu puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com meus manos ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode par. Era um caramelo, mas mandaram cueca amelada para cá. Brabo. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder. Falou de para-fal, eu não fico descalço. Meu flow é para-fal, papapá, para-falso. Tá ligado? Então eu entendo o que eu te digo. Vou mostrar o humano qualidade e eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, vocês entenderam para-falso, eu entendi bem alto o que você falou. É para-para-falso, eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Bravo demais, mano. Fatal, fatal. Você põe o dedo do Richard Gizzi aí no beat. Ô, Kralke, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando, porque só é quatro fit. Não funcionou, porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou te esculachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vê se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Você quer falar a verdade, mano? No meio dessa plateia. Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete um dia que eu dormi na sua casa. Hein? Bravo demais, mano. O Dudu ispirar nada. Se esse aqui quer gritar eu vou gritar. Vai se iam batalhar com a porrada. Fala só dos coisos que quer tocar. Vem geral, então demorou. Tempo. Falou que eu sou o playboy, tá ligado? Só comprava mano quando o seu nível cai. Eu nunca vi Playboy que nasceu no Piauí Filho de mais soteira que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então eu fico nessa fita Tá ligado mano? Eu vou na batida O cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na 12 Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de Playboy Ah, seu descriaçado E ver a porra do seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro cê tão certo pra caralho Brabo, brabo, brabo É porque meu mano A verdade dói Cê sabe o que na minha vida Pra me chamar de Playboy Boa, boa Pode pá E é isso que eu te falo mano E eu vou te amassar É foda né meu mano Não tem prosa Que se for do que você pensa A minha mãe tá orgulhosa Que legal Mas você é chato pra caralho Como se eu nunca tivesse te visto De rolar em São Paulo O cara mais chato que eu já vi Que perde a vida pra falar de mina E maldi-me sim Engraçado né meu mano Vê bem Mas quem tá falando da vida dos outros é quem Tá ligado Pode pá rimu agora Eu tô esperando você mandar uma rimuá na hora Também achei foda Mas foi mó falha Sendo que mandou eu começar Depois puxou a resposta da batalha Ridículo Rapaz, eu sou roubado Pior que eu sou papo reto Tá tudo filmado O cara tem duas posturas E duas atitudes Só acredita nele mesmo Trouxa que se ilude Pediu desculpa até Então eu vou rimando Pediu desculpa Fui empurrar E tá me empurrando Eu te empurrei Eu encostei Que dó Eu vou tomar cuidado Com esse pãozinho de ló Então já que você é Boa, boa, boa Fá, cara Tá tomando um fute de graça Você não cresceu na borda Uou, 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 uou Cê conhece a história? Yeah Então toma cuidado Com três coisas sem B.O Cê tá ligado Que eu te tomo efeito dominó Cuidado com a rima E com o pãozinho de ló E muito mais cuidado Com a minha fé de Jó Então, olha só Eu puxo um assunto novo Aqui com você sem B.O Eu quero ver você puxar Rima por rima Flow por flow Pra ver quem é o melhor Falou da minha vida Falou da minha casa Falou de tudo que eu faço Até do meu carro É puros bico igual esse Que eu trabalho E na HB20 Eu fui com o Brob e MW Boa, boa Pode pá Yeah Yeah Tem mais uma Tanto faz Porque pelo menos eu Rimo na hora Agora Meu freestyle te devora Cê tá ligado Mano, olha só Eu te mato e assovio Tipo a flora O chato de rimar com você É que sua flor é bem quadrada E sua rima é tão rude O foda é que eu te chato Boa, boa, boa Boa, boa Uou, uou, uou Uou 3, 2, 1 É bom Falou de atitude Eu faço free Tá ligado mano Que olha só o que eu vou dizer Aqui Fez o poesia com acústica Com Orochi Não aprendeu o MC Me chama de boy Pra não falar O quanto eu venci Boa, boa É bom Pode pai então Tá ligado né bro Melhor você fazer Outra poesia Com a pai Né Paul E perguntar pro Orochi Sem frosa O que é playboy Vencendo a vida Que é a mãe orgulhosa Não, não O que é playboy O que é playboy Você fala sempre que a rua é nóis E quando os cara aqui é do mesmo lugar que você veio falar alto É melhor você abaixar a voz Entendeu o que é respeito Orochi já falou em CK Se é feito Com o próprio BMW Vixe Eu não vou te ligar Quando eu comprar um beat Isso vixe Fatality mano Fatality do Dudu Fatality Tudo inspirado amassando Bravo demais Você não tem que me ligar mesmo Tá ligado Por isso que nessa que você fica dividido Quando você conquistar alguma coisa Avisa sua mãe Seu pai E também seus amigos Tá ligado É isso que eu faço Pode pá Não tem problema Eu pago esse preço Sem caô Vença na vida Realize o sonho E aguente o preço assim Dos falador O preço dos falador Que nada Mano eu já peguei essa parada Olha pra sua frente E olha onde você tá Sua passagem foi paga Nós que botou essa porra no mapa Bravo, brabo Fatality, fatality Tempo de chance Patrocinador Não fui eu Não foi você Foi todos esses filha da puta Que bate no peito E diz que é só prendor Bravo, brabo Bravo demais Então apesar de que foi a ação Das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Ative o sininho Deixa o like Comente no vídeo Rapaziada Obrigado de coração A todos vocês E não esqueça De deixar uns comentários Top 5 Ou Top 10 E me inscritos Que você mais gosta Aqui do canal RimaSuloHD Tamo junto É nóis Falou RimaSuloHD Aqui RimaSuloHD E aí